Bom, o vídeo de hoje é no Museu Caproni, aqui em Trento, na Itália. Um lugar extremamente bonito na província de Trento. Aqui é um F-104G, já recebendo a gente. Fica no aeroporto. Vocês podem ver uma região muito legal. É uma ravina no meio de uma cordilheira. Um lugar extremamente bonito. Vamos ver agora o museu que oferece pra gente. Aqui a entrada do museu. Temos várias miniaturas aqui de aviões da história da aviação italiana. Não só aviões presos na Itália, mas os aviões que eram parte da Forçária Italiana. Bom, aqui na entrada tem uns banners sobre a história do voo. Esse museu é muito focado na história do Gianni Caproni, que foi um grande aviador italiano e também construtor de aeronaves. Agora vamos para entrar no museu. Ele não é muito grande, ele tem só um salão principal. Buongiorno. Buongiorno. Só que dá uma parada pra entregar o ingresso. Você compra na entrada, mas aí uma pessoa te pede de novo aqui dentro. Mas voltando, aqui são as principais aeronaves. Distribuídas de uma ordem mais ou menos cronológica. Aqui temos a oficina nos primórdios. Essa seria a ferramental para fazer as hélices. Aqui o Caproni CA6 de 1911. Esse avião, uma curiosidade dele, não somente a hélice metálica, mas como a primeira hélice de passo variável do mundo. Temos aqui uma maquete de um Caproni de passageiros, um para os 1919. E aqui um Fokker D8 de 1918. Aqui uma coleção de os primeiros manches, capacetes, paraquedas. Aqui nós temos o Caproni Bristo. Esse avião é de 1912. E é muito interessante que ele foi projetado juntamente com o Henrique Coanda. E quem sabe, esse engenheiro ali foi o pai do conceito do efeito Coanda. Que foi muito usado até nos jatos Yakovlev, de transporte, com a turbina em cima da asa. Para dar um efeito chamado de Coanda, sobre a superfície do jato. Aqui é um destroço de um Mach 200 Saeta, da época da Segunda Guerra Mundial. E o famoso Caproni, o esparvieiro trimotor, bombardeiro, na qual o filho do Mussolini fez o rei de Roma, Rio. E três foram operados pela FAB, por um curto período, nos anos 40, pois os aviões do rei de foram deixados de presente no Brasil. Esse aqui está nas cores da Forcéria libanesa. Aqui o Caproni CA9, também de 1911, feito totalmente madeira e tela. Super bem conservado. Aqui um Ansaldo SVA-5, mais recente, de 1917, já do final da Primeira Guerra Mundial. Ali tem os simuladores, mas que estão desligados. Mas vai ser bastante interessante. Aqui também um simulador da fuselagem de um hidroavião da Segunda Guerra, na qual eu não consigo me identificar. Deve ser um Caproni também, um Mach. Mas já não... E não tem nada falando. Mas vai ser muito bacana. Você vê as telas de LED ali, para você usar o simulador. Pena que está fechado. E essa é uma experiência bastante interessante. Aqui em cima, temos um Gabardini. De 1915. Para quem gosta de avião do século 10... das décadas de 10 e 20, é um prato cheio. Um hidroavião Caproni 100. Também do começo do século XX. Aqui, de ponta cabeça, um Breda 19. Esses Bredas foram muito importantes na instrução de toda uma geração de pilotos italianos. Eles são de 1928. Aqui nós temos mais um Caproni. O CA-163, de 1938. Já totalmente metálico. Muito bom ver o estado de conservação. Vamos voltar aqui para o Esparvieiro, que essa aeronave é maravilhosa. muito legal. Para quem não sabe, o Líbano foi o último operador do Esparvieiro. Então, até o final dos anos 60, você ainda tinha Esparvieiro lá voando em condição de voo. E foram lá que eles foram buscar. E, para manter a justa homenagem, mantiveram as cores muito bonitas, não, da Força Aérea do Líbano. Que é algo que é muito raro de se ver. Hoje, praticamente, eles não têm Força Aérea. Então, é muito bacana. E essa máquina é muito bonita. Uma panorâmica aqui do museu. Você sobe aqui, num mezanino. Aí você pode ter uma visão legal. E aqui, tem uma exposição de motos. Que foram feitas pela Caproni. Eu não sabia. Acabei de descobrir hoje. Que existiam motos Caproni. Uma marca que chamava Capriolo. Então, para quem curte, vou dar uma passada aqui, nessa exposição de motos. Eu não entendo muito de motos. Meu negócio é mais avião. Então, me perdoem. Então, para quem curte os dois, esse vídeo vai ser bem bacana. Eu gosto do Esparvieiro. Que lindo. Que ótima oportunidade de poder vê-lo. Ia ser legal se pudéssemos entrar, né? Mas aqui ainda está a Itália. Ainda está pegando muita coisa por causa do Covid. Ainda tem algumas restrições. No museu, não precisa usar máscara, mas nos transportes públicos, sim. Eu vim de carro. Estava perto de Veneza. Dirigi 130 quilômetros. Estrada boa. Relativamente boa. Mas é uma região de montanha. Então, o acesso, mas vale a pena. É muito bonito. Você passa por vinhedos. Quem gosta de vinho também, vale o passeio. Então, vamos continuando aqui com as motos. Essas motos já são dos anos 50. O design italiano é inconfudível, não? Um design bem diferente, bem bacana, né? Sempre revolucionando. Aqui uns quadros de moto. Aí eu aproveito para dar uma outra panorâmica do museu aqui, pela parte de cima. Esse é o aeroporto de Trento. Uma região legal. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa visita no aeroporto de Trento, no museu Caprone. E assim, a lição que fica, eu acho, é que o museu não é grande. Tem seis, sete aeronaves. Então, ou seja, não precisa ter museu tão grande. Se o Brasil tivesse um monte de museu pequeno, assim, espalhado, seria muito mais legal. Você não precisa ter um museu que era igual, tipo, o Museu da TAM, o Musal. Se esses museus, esses acervos fossem espalhados, eu acho que seriam melhor mantidos a um custo mais baixo e melhor aproveitados. Bom, estando em Trento, nesta região, venham no Museu Caprone, que vale muito a pena. Até a próxima! E até a próxima! Obrigado.